Ao vivo! Chegamos! Promoção, mil reais Passinho da Angelina Manda um vídeo pra gente Vídeo de 3 minutos dançando Tá no zap? 21, 9, 9, 8, 5, 3, 46, 10 Tô te aguardando Vamos mostrar, criança? Vamos lá, vamos lá Vamos mostrar? Vamos quebrar tudo, Angelina? Vamos na sua timeline Na próxima, vai! Vem! Quebra tudo aí! Aumenta o som Vai ficar, hein? 1, 2, 3 4, ficou? Vai! 1, 2, 3 4, vai! 1, 2 Uhul! Angelina, puxa a gente agora aí! Para tudo! Para tudo! Chegamos! Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez! Tá bonito! Uhul! Vem comigo! Uhul! 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 Natália, não tô te vendo! Uhul! Viu! 1, 2, 3, 4 Virou! 1, 2, 3, 4 Virou! 1, 2, 3 Uhul! Manda um passinho! Manda um passinho pra gente mil reais em compras! Promoção! Vou botar os três melhores vídeos na página! Uhul! Quando chegar próximo dia 1º de setembro Quem tiver mais curtida Vai ganhar mil reais em compras na Angelina! E quem é de longe Angelina? Como é que é? De longe não tem problema! Como é que faz? A gente vai descontar o frete só! Isso aí! E enviar pra você! Top! Chama no zap! 21 998 5 3 46 10! Aqui! Olha só gente! Clica na página! Aquela mãozinha bonita aí que tem aí! Que fica azulzinha! Tudo que a gente fizer vai aparecer pra você! Tá? Quando entrar ao vivo vai aparecer pra você! Ok? Compartilha o vídeo da Angelina! Curte a página! Angelinete Fashion também em Itaboraí! Que tem roupa pra magrinha! Maravilhosas! Tá? E... É isso aí! Nós estamos aqui pra mostrar a promoção bombástica! Uhul! Pra mulher grande! Olha isso! Olha aí minha roupita! Você não vou nem acreditar, tá? Ela vai falar devagar porque eu não vou nem acreditar! Eu falei que eu tô igual piriguete velha! Mas... Para com isso! Olha que look da Angelina! Olha que look da Angelina! Olha que look da Angelina! Eu tenho 55 anos! Lindo! E graças a Deus! Muito bem vividos! Fiz tudo o que eu quis na minha vida! Certo? Deus assim por todas as coisas! Não há nada que eu me envergonhe que eu tenha feito na minha vida! Nada! Nada! Entendeu? Então é isso aí! Que você possa também não se envergonhar do que você fez na sua vida! Não me envergonhe do meu passado! E procuro sempre colher! Plantar bons frutos pra colher frutos melhores lá na frente! Isso aí! Conta aí nessa blusinha Angelina! Essa blusinha! Conto! Vamos falar com o mundo junto! 15 Reais! 15 Reais! 15 Reais! Que grande! Grande! Ai para! Desliga isso! Vou embora! Tem na Liga 10! Volta aqui! Produção! Voltei! Brincadeira! 15 Reais! Essa aqui é a Viscose! E tem de Liga Net! Que eu vou mostrar aqui agora! Isso aí! Um short! 25! Ah gente! Um pequeno é tudo aí! Vem buscar pra Angelina! Fica nervosa! Gente! Arrumada com menos de 50 Reais! 50 Reais! Que isso! Quanto? Não! Gente! Sabe fazer quantas não? Pera aí! 40 Reais! Olha! Obrigada! Sem fim! Voltarei pra nenhum! Tuacha! Eu não podia, errar em rede nacional? Meu Deus! Arrumada com menos de 30 Leais! Olha gente! 15 Reais apenas! 15 Reais! Essa aqui é de Liga Net! Liga Net! Tá! Olha! As cores, né? Essas já escozes! Escozes, essa! Isso! Várias estampas, gente! Lindas e maravilhosas! Éisso! Bastante, dá pra você vir buscar Olha, espetáculo Essa também Essa é menor Apenas 15 reais Aqui, compartilha o vídeo Angelina, por favor Me bloquearam, mas não bloquearam tudo E esse outro modelo Ah, esse também É grande, gente Tem uma fidelinha na frente Gente, é pra quem veste G5 Essa alcinha Essa alcinha regula Mais curta, mais alta Você regula De 55 pra 15 reais Uma nota de 10, uma nota de 5 Para tudo É pra mulher grande Mulher grande Mostra ainda, filha Um shortinho 25 reais apenas Vou tirar pra você Deixa eu te ajudar Ó Não botou Vamos lá Segura aqui Ó, que maravilha Ela sai de cena Enfia Ó Ó Que maravilha 25 reais apenas Menina, deixa eu abrir aqui Olha aqui Isso Espetáculo Apenas Isso aí, minha linda Aí Mal vestida Jamais Gordinha eu estou Mal vestida Jamais Isso aí Autoestima é tudo Ah, nós estamos com um projeto bacana Tá Que a gente fala sobre autoestima É Hashtag Angelina Projeto autoestima Tudo junto Tá Hashtag Angelina Projeto autoestima Vamos ajudar Pessoas que estão em depressão Agora Porque Isso não é de Deus Vamos levantar a cabeça Vamos dançar Vamos cantar Vamos sair da situação Acompanha aí na página Tudo que aconteceu comigo E você vai ver Como que o Espírito Santo Que me dá força Me renova E Me faz estar aqui Tá Botando a cara na reta Pra bater Tá É isso aí Busca o Espírito Santo De Deus Só ele Pode Preencher Aqui dentro O que falta Tá Vamos lá Mostra a gente A verdade A pessoa não se entrega Com certeza entrega É o botão É o botão Tudo no Brasil Minha filha Tem um botão Na página agora A gente colocou Tá escrito assim WhatsApp Comprar agora Pá Clica que vai direto No WhatsApp da loja Ou então Tá aqui em cima Da publicação O endereço 21 998 5 3 46 10 Isso aí Manda print pra gente Meu meus amores Isso Ó Tem uns pretinho também De shortinho de 25 reais Pretinho básico Todo mundo gosta Isso Ó que show Com bolsinha e tudo Meninas 25 reais apenas Olha que maravilha Uh Espetáculo Olha que lindo 25 reais no azul marinho Também Tá Isso Olha E temos esse também Socialzinho Meninas De Begaline Begaline Olha Esse é 50 reais 50 reais Extra G Mas é um espetáculo Tá Olha que lindo Cada um com detalhe diferente Meu amor Vem arrasar aqui Vem buscar o seu Olha Natalia Mostra os vestidinhos aí Natalia Olha que vestido lindo Top Olha a ponta Ponta Olha a ponta De ponta Tá usando muito Vem ficar linda Aqui Natalia 60 reais 60 reais Só 60 reais E temos esses longos De ponta A 80 reais Olha que espetáculo Maravilhosos Olha Uh Uh Olha gente Top Lindo Top Tá Gente olha só Olha os outros vídeos aí Na página Tem bastante roupa Sobretudo 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 Pega lá Jorna Vai entrar aqui agora Vai Mostra o vestidinho Esse vestidinho de Begaline Menina socialzinho Ele tava 120 né Jorina Baixou O preço 100 reais O que você ama Quatro vezes sem juros Isso Eu vesti Ó Para entrega Tem que ser transferência bancária Tá No mínimo de 150 reais Tá bom E Se for aqui em São Moçalo Manilha A gente entrega Manda o motovol entregar Isso Aí pode ser No cartão Mas se for pra longe Só envia pelo correio Tá bom Isso Manda o seu CEP O seu CEP Na mensagem que você mandar Pro celular 99853 4610 Entregamos para todo o Brasil Tem gente que me pergunta Ceará Bahia Fortaleza Minas Gerais Tem gente que fala É uma pena que eu moro longe Não Eu entrego A gente chama no vídeo aqui Ó A Kézia vai te atender Mostra tudo pra você Isso aí Entregamos até o conforto Eu sou a residência Isso Vamos lá Esse vestidinho De Begaline A gente fala pra vocês Menina Arrasar por aí Fica maravilhoso Tá É Vendo que você tá linda e maravilhosa Ó Lindo Vários Tá Ó Maravilhoso E o pretinho O básico tem que ter Né meninas Não pode faltar Não pode faltar Né Vamos lá Shortinho Gente olha só Chegou Olha só As calças até tamanho 60 Calças até tamanho 60 Olha aqui Apenas 120 Tá onde você acha 120 Nossa é muito barato gente Aonde você acha Quem consegue calça moderna Olha a lavagem Tá Olha aqui Tamanho 60 Quem consegue Quem consegue Angelina Por trás Então bora aí Olha essa que linda Também Olha outra lavagem Isso Que espetáculo Top Tá mal vestida Porque quer Porque a Angelina tem Isso A Angelina tem Isso Agora Essa é a vermelha Angelina Essa é a vermelha Ah não Não para Não vou mostrar Não vou deixar Não vou mostrar Olha aqui Essa pergunta aqui Que linda Onde que tá Angelina Apenas Onde que tá Mas essa é uma 60 Tamanho 60 Puxa Olha isso Tamanho grande Vai achar onde Vai achar onde Rua Genô de Abreu Você desce na esquina Da Ricardo Eletro Vira a primeira esquerda Que você vai passar Aqui na nossa porta Tá A Angelinete Fashion Fica ali na esquina É uma loja Foda pink Isso Vem buscar lembrando Tamo no Zap Entregando Tem promoção Angelina Botão Vai lá Angelina tá No Youtube WhatsApp Instagram Facebook Youtube WhatsApp Instagram Facebook Facebook Onde ele faz tudo Gente Gosta Sobretudo Sobretudo Gente Tem no tamanho G1 e G2 Isso Olha que espetáculo Isso 120 reais Apenas Quatro vezes Sem juros Quatro vezes Sem juros No cartão De crédito Pega aquele cartão Abençoado E vem Apenas Apenas A gente tava Fala pro marido Eu vou ali Amor Já volto Já volto Pega a cereja Do bolo Pra mostrar Aí também Quando voltar Você trate De Né Você trate De fazer Alguma coisa Boa Né Gente Marido Marido É o seguinte Olha só Marido Ele só precisa De duas coisas Comida E namoro Deu pra entender Não Pronto Angelina Pratica Falei Tudo que você quiser Ele te dá É seu marido Use a bunda Do seu marido Para com isso Para com isso Mostra o lugar Esqueci até Que gostou Sobre tudo Que empolguei Me empolguei Esqueci Olha gente 120 reais Apenas Cadê a cereja Do bolo Aí Marmo Segura aí Olha só Olha aqui Isso é top Tá Adoro Eu uso a minha Eu uso a minha Sozinha Linda Então Olha aqui Você é a cereja Do bolo Faça festa Para o seu marido Todos os dias Faça bolo Faça bolo Faça bolo Rob 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 Que lindo De liga net Esse é oitenta Oitenta reais a peça Mais grande Parcelando para você Tem quatro vezes Um cartão sem juros Vindo assim na loja Isso Olha aqui Top Top O de lina fez um vídeo Fiz um vídeo Corre lá gente Fiz um vídeo lá embaixo De camisola Meu irmão Mas brigou muito comigo Mas eu entrei Ele vindo com o seu E esse de renda O de renda Esse é cem reais Tá Isso E o de liga net Pretinho Oitenta Oitenta Tá Vem buscar Tá Vamos lá Mostra as blusinhas Blusinhas As vinte e cinco reais Apenas Só É Olha que gracinha Linda Linda Feio arrumadinho Isso Linda Maravilhosa Ó Ui Ui Vamos alasar Vamos roubar as coisas Olha que linda Bichinho Bichinho Não maltrate os animais Não maltrate os animais Olha só gente Cachorro de rua Não existe Existe cachorro Que foi colocado na rua Por algum traste Tá Então cuida dele Faz o melhor que você puder Bota um pouquinho de ração Se não tiver ração Bota um pouquinho de comida Num saco plástico Deixa que ele se vire Ele come Tá Ah vai sujar Ah vai sujar E daí E a sujeira que tem na sua rua E a sujeira que tem aí na política E a sujeira que tem aí E outras coisas Deixa pra lá Que eu não vou falar A língua A língua Ó Ontem eu tava ouvindo uma pregação Sobre a língua Tá Você peca Não só quando você fala mal do outro Mas quando você ouve Alguém falar mal do outro Tá Então cuidado com sua língua Tá A bíblia é muito clara Quanto a língua Cuidado Se alguém vem contar Uma história ruim de outra pessoa Você fala Olha eu não quero ouvir Ou então vamos fazer o seguinte Vamos chamar aquela pessoa aqui E você fala Na frente dela O que você quer me falar Tá É isso aí Eu ouvi isso ontem E resolvi falar aqui Porque tem muita gente Que tem a língua grande Fofoqueira Fala dos outros Mas não olha Pra ela mesmo Tá Fofocar é fácil Tá Ó Passar fake news pra frente É fácil Mas não é só isso que é pecado não Tá É pecado você também ouvir Tá Dar ouvido pra quem tá fazendo fofoca Você corta Fala Para aí Não vai fazer fofoca não Então vou chamar a fulana Pra você falar na frente dela É assim que tem que ser gente É Gente É sim sim não não O que passa disso Não é de Deus Deu pra entender É sim sim Não não Sua palavra tem que ser Sim sim Não não O que passa disso Não é de Deus E quem não é de Deus É de quem Ô Preciso falar Vai Mostra aí Quase aí Uhul Ó 25 reais Um monte de reais de mala bobada menina Bora de babadinho Maravilhoso 25 reais da Fernanda 25 reais da Fernanda 25 menina Esse aí é grande tá Isso Tá muito grande Vai mim Com certeza Com certeza meu amor Vai mim Isso Agora então que tá mais magrinha né meu amor Com certeza Vai magrinha Ma magrinha Entra Com certeza Ó Brusinha Barrada Ciganinha 30 reais Olha de bolinha Olha de bolinha Boa meu amor Que linda Manguinha 3 quartos Também temos Mesmo valor Olha que maravilha 30 reais Olha que espetáculo Barrada Olha que linda Com detalhe aqui na manga Gente Espetada Qualquer coisa Embaixo É uma linda Olha isso Olha aqui no meu look Pera aí Janaína Calma aí Conta aí Vocês estavam buscando Estou buscando o meu brilho Vai minha filha Entra agora Brilha Isso Olha que linda Vamos dar espaço Vamos dar espaço Vai Maravilha 30 reais Isso Linda Olha Muito linda Olha só Olha só Aí temos muito mais coisa Curte a página Olha aí embaixo Os outros vídeos Tá E agradeço a todos vocês Que compartilham O vídeo da Angelina Olha o meu coração Pra vocês Vocês que curtem Curte aí meu vídeo Dançando aí Com o meu professor Lindo Tão lindinho É só um menino Mas ele é lindo Ele dança pra caramba Tá me ensinando A gente vai fazer um projeto Aliás Já estamos fazendo Hashtag Angelina Autoestima Projeto Autoestima Tá Hashtag Angelina Projeto Autoestima Tá Pra ajudar pessoas Que estão na depressão Quando você dança Você libera o hormônio Da alegria Que é a endorfina No seu corpo 15 minutos Fazendo exercício Você já libera Esse hormônio Então vamos se movimentar Vamos nos movimentar Compartilha 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 Os vídeos As pessoas precisam ver O vídeo da minha dança Pra pessoa se animar Dançar Entendeu? Marca alguém que tá precisando Aí no vídeo Você que sabe De alguém que tá em depressão Em casa Tem um monte de gente Em casa Em depressão Marca a pessoa Pra poder ela ver Fazer alguma coisa Praticar Rir Quando você rir Eu tenho um monte de erro Outro dia O último vídeo Agora eu chutei o chão Eu arrebentei meu dedo Entendeu? Eu tenho um monte de coisa Engraçada Tá? Vamos trabalhar Mente Corpo Alma E espírito E o espírito Você pratica Lendo a palavra de Deus Ouvindo a palavra de Deus Vem a fé Lendo a palavra de Deus Você está obedecendo Porque Jesus mandava Fazer como estava escrito Nas escrituras Ouvindo A fé vem E você toma uma atitude Em direção Ao que você quer Busca o Espírito Santo Acima de todas as coisas Só ele pode confortar O seu coração Tá? E é isso aí Vamos terminar No passeio No passeio Para que agora R$1.000 R$1.000 de compras Para quem mandar O melhor vídeo Tá? Para de vergonha Faz um vídeo legal Pode ser engraçado Pode ter erro Quanto mais engraçado For mais curtido Você vai levar Vai ser postado E o sorteio Que dia? Primeiro de setembro Pronto É setembro? Setembro É Primeiro de setembro E repara não Vambora Angelina A tinta afeta Eu acho que a cabeça Zerá Cadê minha? Filha seu telefone Se eu te falar Vamos entrar lá Vamos lá Vamos lá Não acredito Ela perdeu o telefone No meio da roupa Cadê o telefone, Keza? Pera aí, gente Fala aí Acha o telefone Vambora, hein? Eu deixei aqui pra não sumir, né? Pra não sumir Que beleza Vamos lá Vamos lá Vambora, hein? Vambora, hein? Vambora, hein? Na próxima vai vir comigo, hein? 1, 2, 3, chutou A próxima fica 1, 2, 3, 4, virou 1, 2, 3, 4, virou 1, 2, 1 Tchau Obrigado por partir o vídeo, você que pode Deus abençoe cada um de vocês Tchau